Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, El Soneiro. Um quadrinho argentino, um quadrinho do Henrique Breccia, publicado no Brasil pela editora Trem Fantasma. Vale fazer a distinção, tem o Alberto Breccia e o Henrique Breccia. Os dois são grandes nomes do quadrinho argentino, o Alberto Breccia é o pai, o Henrique Breccia é o filho. E essa obra é considerada por muitos a grande obra do Breccia. Originalmente foi uma série de histórias publicadas na revista Fierro, que é uma revista muito famosa do contexto argentino, entre 1985 e 1986. O seguinte, inicialmente em El Soneiro, nós temos uma estrutura muito próxima a outros quadrinhos argentinos que nós vemos publicados aqui no Brasil. São quadrinhos que saíram originalmente em revistas, então qual era a estratégia? Se criava uma situação inicial, normalmente inusitada, e a partir dessa situação inicial se podia contar qualquer tipo de história, praticamente. Qual é a situação de El Soneiro? A situação é um futuro. Nós temos aí um futuro e um futuro onde os motivos de guerrear, os motivos da guerra, sumiram. É um mundo onde não há mais guerra, mas isso não significa que esse mundo seja bom. Esse mundo, a ausência de guerras, não gerou um paraíso. Na verdade, gerou uma realidade totalmente corroída pelo tédio, que aqui é chamada de peste sutil. Esse mundo é um mundo no qual não há mais guerras, mas não há motivo pelo qual uma pessoa julgue que vale a pena lutar. É um mundo onde nada mais vale a pena, não há mais distinção, tudo é cinza. Essa peste sutil corrói as pessoas. E, bom, se busca uma solução para essa situação, que é uma situação terrível. Qual é a solução? O entretenimento. Se resolve criar um circo, baseado lá no circo romano, onde teremos lutas entre homens e feras. E o que vai ser o sueneiro, esse personagem, é quem? É quem vai ser enviado, através do tempo, esse cara aqui, para buscar homens e feras para lutarem nesse novo circo. Essa aqui é a situação. E aí nós vamos ver as histórias acontecendo. Ele vai, por exemplo, buscar o Minotauro, vai buscar o Jack e o Hyde, o médico e o monstro. Reparem, aparecem mitos e aparecem também criações literárias junto com personalidades reais. Em determinado momento, no entanto, essas histórias, que seriam as histórias dele procurando, essas criaturas, esses seres que vão vir para o circo, se torna uma grande saga. Então, uma saga maior que vai se formando. A gente pode dividir el sueneiro em três momentos. O primeiro eu vou chamar de as buscas. São essas buscas por esses seres. O segundo é a guerra. Já vou falar dela. E o terceiro, esse pós-guerra, seria o vagar. Esse el sueneiro vaga aí pelos mares do tempo. O el sueneiro é um quadrinho muito político. É um quadrinho muito político. Faz várias críticas ao contexto argentino daquele momento. Que é um contexto de saída da ditadura, de reabertura democrática. Mas é um contexto também no qual a Argentina está numa posição em relação ao mundo. Mas eu vou dizer que essas críticas à situação argentina são muito interessantes. Mas o quadrinho vai além disso. A crítica feita aqui é mais radical. El sueneiro, ao meu ver, é uma crítica à modernidade. Ou à modernização. Aos efeitos da modernização em sociedades mais tradicionais. Se vocês forem reparar, as criaturas buscadas por esse protagonista para fazer parte desse circo são criaturas dos mitos, são criaturas das lendas, são criaturas da literatura. Reparem. Os mitos, as lendas, a literatura são matrizes. São fontes de significado para um mundo que perdeu esse significado. Não há mais mitos e lendas no futuro. Não há mais literatura nesse futuro. Nesses homens dos últimos tempos. E, inclusive, durante a história, a gente vai ver, nesse momento que eu chamei de a guerra, nós vamos ver a razão do mundo ter ficado como ficou. Que foi um avanço imperialista de uma modernidade desencantada e desencantadora. Uma modernidade que transforma a qualidade em quantidade. E que homogeniza o mundo. Que, na verdade, faz com que todos os valores sejam trocados pela lógica do interesse. Pela lógica do lucro. Inclusive, ao ler El Seneiro e ao ver esse diagnóstico dado pelo Henrique Brecht, eu lembrei muito do final da Ética Protestante e Espírito Capitalismo. Esse livro aqui, escrito pelo Max Weber, no qual ele fala do movimento da modernidade. E onde isso vai dar? Deixa eu ler para vocês. Olha só, é curto. Ninguém sabe ainda quem no futuro vai viver sob essa crosta. Isso aqui no Brasil, essa tradução é a tradução mais recente, vindo direto do alemão. Mas a tradução original é a gaiola de ferro. Quem vai viver sob essa gaiola de ferro? Mas aqui, vai lá. Ninguém sabe ainda quem no futuro vai viver sob essa crosta. E se ao cabo desse desenvolvimento monstro, hão de surgir profetas inteiramente novos. Ou um vigoroso renascer de velhas ideias e antigos ideais. Ou, se nem uma coisa nem outra. O que vai restar não será uma petrificação, arrematada com uma espécie convulsiva de autossuficiência. Agora preste atenção. Vê se isso aqui não parece El Seneiro. Então, para os últimos homens, esse desenvolvimento cultural bem poder... Perdão. Então, para os últimos homens desse desenvolvimento cultural, bem poderiam tornar-se verdade as palavras. Especialistas sem espírito. Sensualistas sem coração. Esse nada que imagina ter chegado a um grau de humanidade nunca antes alcançado. Sensualistas sem espírito. Perdão. Especialistas sem espírito. Sensualistas sem coração. Essa nulidade que imagina ter alcançado o grau de civilização nunca antes alcançado. Esse é o diagnóstico dessa modernidade desencantada, desencantadora ao fim dela. A não ser que, bom, para o Weber, a história tem suas surpresas. Então, podem surgir novos profetas. Mas aqui, no El Seneiro, o que nós vamos ver é esse mundo ao fim. É esse mundo ao fim. Esse mundo desencantado. Onde que a destruição das matrizes de significado das sociedades tradicionais levou. Onde que essa destruição levou. Inclusive, repare, esse retorno do El Seneiro ao passado, para resgatar mitos, lendas e literatura, esse mito, lenda e literatura, eles não voltam como matrizes de significado. Mas eles voltam sob a embalagem do entretenimento. Eles já voltam aguados. Se voltarem, voltam aguados. Gente, vocês estão escutando o cachorro latir aí, não liguem. É isso ou não ter o vídeo. Então, por isso que eu disse que a crítica do El Seneiro aqui é uma crítica radical. E, ao meu ver, é uma crítica weberiana. É uma crítica weberiana. Embora a crítica seja contundente, e como um pouco a crítica weberiana, a crítica weberiana oferece poucas alternativas. Tem um espaço para esperança, mas ele oferece poucas alternativas. Tanto que algumas pessoas falam de crítica e resignação em Weber. Aqui também, mas o Brecht, ele abre possibilidades do batismo do moderno pelo local. É a possibilidade. Há um espaço para esperança. Embora esse espaço não seja dos maiores. El Seneiro é um quadrinho difícil, tá, minha gente? É um quadrinho que eu não achei um quadrinho fácil. Ele mescla, cerca o touro dito com popular, linguagem literária com palavrões e coisas do tipo. E é um quadrinho profundamente enraizado na Argentina. Aqui tem muitos jogos de palavras, por exemplo. Tem expressões, lendas locais, o contexto político local. Inclusive, foi muito útil o texto inicial, o texto de abertura, que é do professor Paulo Ramos. Que é do professor Paulo Ramos. Muito bom esse texto de abertura. E também tem um texto ao final, que é do Marcelo Fontana, que é o tradutor, um dos proprietários da editora Trem Fantasma também. Textos muito bons. E as notas durante. Inclusive, eu queria mais notas, tá? Porque realmente tem muita profundidade nisso aqui, né? Me imagino que o Marcelo Fontana foi o tradutor também, né? Que a tradução tenha sido um desafio, gente. É realmente muito enraizado na tradição argentina, né? E há uma sequência de El Seneiro, 20 anos depois, né? Há uma sequência aí que veio, apareceu 20 anos depois, que inclusive pela primeira vez no mundo, está compilada numa única edição com o El Seneiro original, né? Está aqui, né? E nessa nova, nessa continuação 20 anos depois, nós temos novamente uma busca. Agora a busca não para seres, para lutar na arena, né? Mas uma busca pelos valores perdidos. Aqui é interessante, né? Parece que a solução inicial do circo, né? Do significado travestido de entretenimento não funcionou. E aí nós temos essa sequência, a busca pelos valores perdidos, né? Valores que foram sugados pela modernidade, né? E foram dissolvidos pela modernidade que age a partir dessa lógica do homo econômico, né? Da busca pelo interesse, né? Da busca pelo próprio interesse individual, pela busca pelo lucro, assim. Gente, eu fui muito tocado por essa história 20 anos depois, assim, né? Vou dizer que essa edição aqui está aí entre os grandes quadrinhos de 2021 no Brasil, assim. Eu já li da editora Trem Fantasma, dois lançamentos iniciais, que foram da Bonelli, né? E agora é o Suenero, assim. Já saíram mais dois, Morgan, Dugo Prato, está aqui em casa para eu ler. Também já saiu Cromáticas, que eu devo ler em breve, estou com bastante ansioso. Mas isso aqui, pelo menos até agora, na minha percepção, é o grande lançamento da editora. É o grande lançamento da editora e um dos grandes lançamentos aí de 2021. Vai disputar, com certeza, a vaga na minha lista de melhores leituras do ano. Se a lista fosse feita hoje, com certeza estaria presente, né? Nas primeiras posições, embora eu não elenque muito, né? Então, é muito provável que o Teixeira da minha lista de melhores do ano é um grande quadrinho, embora não seja um quadrinho fácil, né? Vou dizer para vocês que não é o Suenero original, né? A parte da busca e a parte da guerra, eu achei, assim, sensacional. A parte do vagar são algumas histórias, né? Eu não compreendi todas. Sendo, assim, sincero com vocês, né? Talvez tenha faltado referência, referência ao contexto argentino. Mas algumas eu fiquei assim, falei, caramba, né? Onde que isso... O que significa isso, né? Reconheço aqui que algumas me escaparam, assim, né? E eu fiquei pensando que poesia, por exemplo, tem muito disso, né? Às vezes a gente percebe a grandeza, mas não percebe, não consegue abarcar o significado, né? Com essas histórias, dessa parte do vagar, aconteceu isso, né? Com algumas delas, né? A parte da guerra, a parte da primeira busca e depois o epílogo, não. Mas eu vou dizer o seguinte, né? Ainda que, sei lá, eu tenha olhado para essas histórias e não entendido, foi pouco dentro do muito que isso aqui me ofereceu, isso aqui me proporcionou e me desafiou, né? E mesmo esse não entender, foi um não entender dessas partes, né? Que eu achei prazeroso de ler, né? A edição me ofereceu muito e me desafiou. Uma leitura desafiante, uma leitura interessante, e uma leitura aí que dá para a gente ter muita discussão, né? Inclusive eu conversei aí com o pessoal da Trem Fantasma, mas talvez a gente chame aqui, né? O editor, o pessoal que cuidou da edição, o tradutor, para debater um pouco, porque é um quadrinho que tem muito a dizer. É um quadrinho muito interessante. De novo, digo, não é um quadrinho fácil, mas é um quadrinho que desafia, mas é um quadrinho que muito oferece, né? Sei, inclusive, o Paulo Ramos cita isso aqui, que o Henrique Brecht não gostava muito dos críticos, né? Ele dizia que os críticos é alguém que pretendia entender a obra melhor do que o autor. Não, não é. Vou dizer que minha intenção aqui não é essa, né? Mas, assim, eu vou... Foi muito interessante e aqui são algumas reflexões que o quadrinho me provocou. Uma coisa eu já posso assegurar para vocês. Esse ano eu li muitos quadrinhos argentinos muito bons, né? El Saneiro é meu preferido até agora. De todos os quadrinhos argentinos que eu li, grande obra realmente. Enfim, minha gente, está aí o meu olhar dividido com vocês, né? Bom, aquela coisa que eles já baixam na, né? Curte, comenta, compartilha. Tem link da Amazon, né? Olha aí o Império do Interesse aparecendo, né? Aquela coisa que é necessária aqui para o funcionamento. Lembrando que a TV Fantasma não comercializa na Amazon. Ela tem uma loja própria, tem um clube de assinaturas que o pessoal recebe com desconto. Lá tem uma loja... Eu vou deixar a loja da TV Fantasma aqui também para quem tiver interesse em conhecer El Saneiro. Então, botem os comentários aí, minha gente, se vocês leram, se vocês conhecem essa obra do Henrique Brecht. Aqui vem umas obras desse Brecht é Filho para o Brasil, né? Tem algumas que saíram recentemente, mas tem muito mais coisa para sair. Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.